Para corrigir que a Marcha dos Idosos está aí com concentração na Praça da Alimentação, né? E vai percorrer as ruas de Caicó e vai encerrar aí na Catedral de Santana. Gente, no quadro Check-Up e no rádio desta sexta-feira, recebemos aqui o doutor Robson Góes, médico veterinário, para falar sobre um tema muito importante, cuidados especiais para os animais idosos. Assim como os seres humanos, os animais de estimação também envelhecem, né? E necessitam de cuidados específicos para garantir uma boa qualidade de vida na terceira idade. Doutor Robson, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. Prazer em estar aqui mais uma vez, Marcos. Quais são as principais mudanças físicas e comportamentais que ocorrem em animais idosos? Primeiro, Marcos, vou começar, né? Mandando os parabéns, hoje o aniversário também da minha esposa, Kelly, né? Então, não podia deixar de começar o programa fazendo essa homenagem pra ela. Um abraço pra Kelly e parabéns aí, né? Marcos, os idosos, os animais também envelhecem. E hoje, por incrível que pareça, em virtude dos cuidados, em virtude da tecnologia, em virtude de várias atenções que as pessoas estão voltando pra os animais, é muito comum, é bastante comum hoje a gente ter uma grande quantidade de animais idosos, tá? Animais domésticos, como cães e gatos. Pra você ter uma ideia, o cão mais velho do mundo, o recordista mundial, morreu agora, ano passado, com 35 anos de idade. Então, um cão com 35 anos de idade é bastante raro. O que eu atendi mais idoso tinha 24 anos de idade. Porém, hoje, cães com 15, 16, 17 anos, 19 anos de idade, tá bastante comum. Como também os felinos, tá? A vida média de um cão, ela era estimada em torno de 5 anos. Quando você tinha um cão com 7 anos de idade, você achava que era bastante difícil, raro isso. Então, tá por água abaixo esses fatores. O cão, quando ele envelhece, ele, claro que ele vai ter um histórico ao longo da vida dele, que vai favorecer ou não essa longevidade. Exemplo, se um cão, ele é bem vacinado, vermifugado, bem tratado, bem alimentado, tem as suas condições de saúde satisfatórias, né? Nunca adoeceu, ou se adoeceu, foi bem tratado. Se as pessoas tiveram cuidado, por incrível que pareça, com a boca desse animal, a boca, pessoal, ela é responsável, né? Essa questão dos tártaros, das placas bacterianas na boca, ela é responsável por diversas outras doenças, né? Como, por exemplo, doenças cardíacas, doenças renais, doenças bacterianas em geral, diarreias e outras por aí. Que vai dar uma boa longevidade pra esse animal. Os cuidados que tem de ter, primeiro cuidado que você tem de ter com a questão da alimentação, tem que ter cuidado com objetos. Muitos desses cães, ao envelhecer, eles ficam com problema na visão, principalmente catarata, né? E a catarata vai fazer com que ele fique com essa lente suja e, consequentemente, ele diminua a visão ou perca a visão totalmente. Consequentemente, ele vai começar a bater em objetos, ele não vai saber onde tá a água e onde tá a comida pra ele beber e comer, né? Ele não vai, vai aguçar mais os outros sentidos, por exemplo, como audição. Mas, você vai ter de ter o cuidado na casa, adaptar essa casa pra que ele não fique batendo em objetos ou que não corra risco de cair de uma escada, por exemplo. Outros cuidados que você tem de ter, cuidados com a questão da ortopedia, a locomoção desses animais, eles vão começar a apresentar também quadros de artritis, quadros de artroses e que vai dificultar a locomoção. Então, vai começar a mancar, vai sentir dor ao caminhar, vai ficar mais letárgico justamente por causa dessa dor. Ele não vai querer fazer as caminhadas, consequentemente vai começar a ficar mais obeso. E essa obesidade vai dificultar ainda mais a sua locomoção. Outro item que os idosos também dificulta é a obesidade. Esses animais começam a ter uma carga, uma perda menor no tocante, a perda de energia, perda de calorias, porque ele vai ficar querendo dormir mais e vai propiciar essa obesidade. Então, você tem de ter um controle maior da questão alimentar. Está monitorando para que esse conjunto da obra, que seria todos os cuidados que você tem de ter com esse animal idoso, alimentação, vacinação, porque o pessoal acha que por um animal estar idoso, não precisa mais vacinar, porque ele já não vai mais adoecer. Adoece sim, tem diversas doenças que acometem ainda, que são protegidas pelas vacinas, que acometem os animais idosos. Então, alimentação, vacinação, cuidados com a higiene bucal, cuidados com a questão de objetos na casa, procurar sim fazer consultas periódicas no mínimo a cada seis meses para esses animais idosos e fazer a avaliação principalmente das partes bioquímicas, dos exames bioquímicos, para verificar se está existindo ali alguma alteração na parte de fígado, na parte de pâncreas, colesterol, triglicérides, tem aí principalmente também a parte renal desses animais, já que os rins, eles são bastante afetados quando esses animais não são cuidados e em cães, a gente tem bastante problema com problemas de nefrite, de nefrose, mas os gatos, os felinos, são os campeões de problemas renais e que devem sim ter o cuidado por parte dos seus responsáveis. Com relação à questão das doenças, quais são as mais comuns em animais idosos? Tem várias, Marcos, são várias, mas as principais de animais idosos são problemas ortopédicos, que aí a gente vem a questão das artroses, displasias coxofemorais e outras mais, mas também a gente tem problema na boca desses animais, vai depender muito da espécie e da raça, tem algumas doenças, diabetes, parece muito, problema de hipotireoidismo, é bastante comum, hipertireoidismo em felinos, então, aí vai ter uma gama de doenças que é necessário justamente o acompanhamento desses animais, é muito comum um animal ter catarata quando a gente vai investigar a catarata do animal em virtude de uma diabetes, tá? Então, isso daí é importante que o responsável por esse animal tenha a destreza, né? tenha a preocupação em procurar o auxílio de um médico veterinário para que possa manter os exames e as orientações necessárias para ter uma maior longevidade desse animal. Ouvindo pergunta aqui, queria saber do veterinário, do Robson, o que é uma coceira no cachorro todos os dias, sem ser carrapato? Pode ser diversas coisas, pode ser uma sarna, uma sarcópica, uma otodéxica, pode ser uma demodéxica, tem diversas sarnas que podem acometer o animal. Outra coceira que pode existir pode ser de origem alimentar, o animal tem uma alergia, fungo pode causar uma coceira, tem pulga que você não vê, ela é pretinha, fica andando no animal e também da irritabilidade, da dermatite alérgica por picada de pulga, né? De APP e aí por diante. Então, as origens podem ser diversas. É necessário fazer uma investigação, fazer uns exames para que você possa fechar o diagnóstico e prescrever a medicação adequada. Como é que deve ser a alimentação de um animal e dos? Existem, por exemplo, cuidados essenciais? Existem, sim. Primeira coisa que você tem de fazer a avaliação é como está a boca desse animal. Os felinos, eles têm a característica de engolir sem mastigar. Ele mastiga, mas se ele não tiver nenhum dente na boca, ele vai engolir sem problema a alimentação. Os cães, eles também têm essa característica, mas eles mastigam mais do que os felinos. Nesse ponto aí, é importante ver como está a arcada dentária desse animal. Depois, qual a alimentação ele está ingerindo. Se é uma alimentação muito rica em proteína, muito rica em energia. Como é que está o gasto dessas calorias que ele está ingerindo, para que com isso você não propicie uma obesidade. E ver qual a ração você vai utilizar. Hoje, nós já temos rações específicas, sênior. São rações com uma formulação propícia, adequada, para esses animais com idade já avançada. O convite pergunta aqui o seguinte. Ela conta que o animal dela, aparentemente, é normal. Mas quer saber quantas vezes ele deve levar no ano para o veterinário o animalzinho dela. Marcos, eu oriento. Dependendo da idade, o correto é você levar a cada seis meses. Ou quando o animal apresentar alguma sintomatologia. Mas se você levar uma vez por ano para fazer um check-up geral, também atende às necessidades, desde que esse animal não esteja apresentando ou não tenha doença histórica crônica. Aí, uma vez por mês, uma vez por ano, ela vai ser extremamente satisfatória, essa avaliação. Mas se você puder levar a cada seis meses, seria o ideal. Quais são os sinais de alerta que indicam que o animal idoso pode estar com algum problema de saúde? Demência. Cansaço também? Cansaço, pode ser. Porque os problemas cardíacos em cães, eles não apresentam tão claro a questão de cansaço. Ele vai apresentar principalmente na questão de tosse. O animal começa a apresentar uma tosse, o animal pode apresentar o cansaço, e aí vai direcionando o profissional para fazer uma investigação cardiológica. O problema cardíaco, um sopro, uma arritmia, uma bradicardia, e aí por diante. Outras características é que você querer se alimentar, começa a mudar os hábitos, não vai querer comer direito, não vai querer andar, não vai querer caminhar, aí quando tem as alterações ortopédicas, e aí começa a bater em objetos, você começa a chamar ele, ele fica ali procurando, porque ele muitas vezes não está enxergando, e aí por diante. Então você tem de ter esses cuidados, essa percepção, para poder identificar se o seu animal está ou não apresentando um problema. Ouvindo pergunta aqui, ele conta que gosta de caminhar todos os dias, e leva o seu animal, o seu cachorrinho. É correto isso? Correto, desde que você entenda as limitações do seu animal. Você não queira, muitas vezes, que ele acompanhe uma caminhada sua, que você caminha por uma hora. Então se você leva o seu animal para caminhar, leve uma aguinha também, para você fornecer essa água no meio do caminho. Você pense que na hora que o animal está caminhando, ele está consumindo ali energia, então ele pode, por exemplo, ter uma hipoglicemia e cair no meio da caminhada, por uma hipoglicemia. Você tem de ter essa preocupação. Você não vai estar caminhando com o seu animal em um horário extremamente quente, já que você pode causar aí um problema na pata do seu animal, ou então uma hipertermia no seu animal e também causar um problema nele. Todos esses cuidados aí devem existir, mas principalmente a hidratação desse animal durante a caminhada, ela é extremamente salutar. Bom dia, adotei uma gatinha, gostaria de saber qual tempo tem as primeiras vacinas e que ração indicaria? Ela está com dois meses. Primeiro, parabéns. Sempre eu dou os parabéns às pessoas que adotam animais. Aí tem diversos e diversos animais aí aguardando e procurando lá. Meus parabéns por ter adotado. As vacinas, elas podem ser já utilizadas, principalmente a vacina de raiva. Posteriormente, a vacina de raiva em felinos, você faz o exame, você vacina com a V4 ou V5, vai depender do resultado do exame, e você repete essa vacina com 21 dias. Posteriormente, você vai ficar fazendo as revacinações uma vez por ano em dose única e fazer a vermifugação desse animal aplicando um vermífugo hoje, no caso, no dia zero, e repetindo com 21 dias. E essa vermifugação em filhotes, eu aconselho a cada três meses. Posteriormente, quando se transformar em adulto, a vermifugação pode ser feita a cada seis meses. Tem mais ouvinte com a gente? Bom dia. Bom dia, doutor Robson. A minha gatinha que eu adotei já foi vacinada essa semana lá no seu consultório, que é a veterinária de lá. Aí, eu esqueci de perguntar com quantos meses eu faço a castração dela. Ela tomou todas as vacinas, fez exame, fez tudo. E aí, Eito Robson? Parabéns também pela adoção, eu sempre gosto, Marcos, de frisar isso, parabenizar quem adota animal. Após a vermifugação e a vacinação, a gata, ela tem uma característica interessante. A gata, ela é bem precoce. Tem gatas que, com quatro meses de idade, já estão no cio. É uma gata extremamente precoce. Em média, a gata vai entrar no cio por volta de seis meses. Então, se você quiser castrar antes, você pode castrar ela com cinco meses de idade, com seis meses de idade, extremamente salutar. Tem mais pergunta aqui. Ouvindo quer saber o seguinte. Quais são os cuidados especiais com a higiene e a pelagem de animais idosos? Escovação, principalmente em felinos, é fundamental, porque os felinos, quando eles vão ficando mais velhos, eles começam a diminuir a lambedura da pele. O gato, ele faz o que nós chamamos de banho de língua. Todo dia, ele vai lá e ele toma um banho, fazendo a higiene, retirando aqueles pelos que já caíram, os pelos que estão mortos, retirando a pele, limpando a pele, higienizando. Então, seria escovação, os cuidados, você verificar se tem alguma área com alopecia, quer dizer, sem presença de pelo, para ver se ali não está havendo uma multiplicação fúngica, ou bacteriana, ou algum outro problema. verificar a pelagem da banho, Marcos, aí vem a questão, o banho é extremamente complexo. Dava a gente falar um programa todinho. Tem pessoas que orientam banho uma vez por semana, banho de 15 em 15 dias, banho de 30 em 30 dias, né? Vai depender, o gato, ele não precisa tanto estar tomando banho em casa, já que ele faz o banho de língua, ele faz a própria higiene, porque dizem que o banho tira a proteção do pelo do animal, proteção natural que existe no pelo. Então, aí, são essas orientações, escovação, higiene da pele, e você pode aí estar usando hidratantes, pode estar usando outros produtos, inclusive orais, como ômega 3, ômega 6, para facilitar aí uma boa qualidade da pelagem desse animal. O nosso amigo Paulo Tessio, palmeirense sofridor, ele perguntou o seguinte, ele conta que o cachorro dele fica com frequência comendo as patas, né? Além de sofrer pelo palmeiras, o que pode estar causando isso no cachorro dele? Também comum, isso está bastante comum na clínica, essa questão de pessoas se queixando que o animal fica, quando chega a gente fica comichando, fica ali mordendo as patas. Pode ser em virtude de problemas alimentares, alguns quadros são de alergia alimentar, mas principalmente, Marcos, em virtude de problemas de fungo na pata, malasseziosa, dá demais na pata desses animais, ou animais que as pessoas não têm o cuidado de fazer a remoção dos pelos, a tosa dos pelos do coxim plantar, e naquele local ali começa a molhar e começa a favorecer o aparecimento e a multiplicação fúngica. E aí faz com que o animal fique com essas patas irritadas e ele fique mordendo bastante. Dr. Robson Góes, ele é médico veterinário, está na clínica Veteripete, na rua Augusto Monteiro, 569, centro de Caicó. Telefones, 3421-1263, WhatsApp, 99962-1907, e o Instagram, arroba Veteripete. Algo mais? Gostaria de agradecer e desejar um ótimo final de semana e uma boa festa de Santana a todos. 8 horas, 6 minutos, já já a gente...